Involvência Pra quem passou carência Questão de sobrevivência Talvez hoje eu sou feliz Envolvência Pra quem passou carência Foi questão de sobrevivência Talvez hoje eu sou feliz Feliz Fazer uma levada Lá na beira da paia Que mais tarde é nóis que canta Principalmente com a luz Hipnotizando a gente Quando ela pega e dança Eu até vejo esperança No sorriso dessas crianças Que me motiva E nunca pode vacilar Vacilar E para os que tão privados Tão lá do outro lado Não fica preocupado Que nós vai já se encontrar Involvência Pra quem passou carência Questão de sobrevivência Talvez hoje eu sou feliz Feliz Involvência Pra quem passou carência Pra quem passou carência Questão de sobrevivência Talvez hoje eu sou feliz Feliz Avisa a Cinderela Daquelas que é mais bela Que a luta vai ser grande Mas nós vai conquistar E depois que eu conquistar No seu castelo Eu vou subir Pra tu me fazer sorrir É só começar a dançar Na envolvência Pra quem passou carência Talvez hoje eu sou feliz Feliz Involvência Pra quem passou carência Foi questão de sobrevivência Talvez hoje eu sou feliz 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 Feliz